Então galera, antes de vocês saberem aí da novidade aí, que muitos já sabem da Itapemirim Vou mandar um salve pra vocês aí que comentaram no último vídeo Então um salve pro Wesley Oliveira, um salve pro Johnny Buzz, um salve pro Felipe Rodrigues Um salve pro Charles Novo, um salve pro Caio Almeida, um salve pro Fernandes Rodrigues Um salve pro Walter Silva Buzz, um salve pro Francisco Petrônio Buzz Um salve pro Leandro Rocha, um salve também pro Juliano Moreira, um salve pro André Arley Um salve pro José Penestrada, pro Rianzito Busólogo, pro John4550 Pro Jailson Ferreira, pro Therode Buzz, Guilherme e pro Eduardo Mohamed Um salve também especial aí pro Caio, meu primo aí de Goiães E um salve também especial pro Gugu, aqui de Divina Holândia aí Beleza? Gugu, você falou aí que tá faltando um salve pro Cê tá aí É isso aí galera, fique com o vídeo aí, valeu A recuperação judicial desde 2016 e com sérias dificuldades econômicas A aviação Itapemirim pretende criar uma companhia aérea até 2021 A empresa de transportes rodoviários fundada no Espírito Santo Fechou um acordo para receber um aporte de mais de 2 bilhões de reais De um fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos Que permitirá a criação da aérea A informação, noticiada pelo jornal Folha de São Paulo Foi confirmada à CBN pelo presidente do grupo, Sidney Piva Ele afirmou já terem sido encomendadas 35 aeronaves da Bombardier 15 com capacidade para 80 passageiros e o restante para 100 passageiros Piva, que assumiu o comando do grupo em dezembro Após decisão judicial que afastou a sócia Camila Valdívia da presidência Não explicou com qual dos dois fundos soberanos dos Emirados Árabes O grupo fechou o negócio A ideia é que a companhia seja de baixo custo e opere voos regionais Uma das possibilidades estudadas é de oferecer um serviço integrado de ônibus E avião para transporte de carga e passageiros Se o negócio sair do papel, essa será a terceira tentativa do grupo Itapemirim De ter uma companhia aérea Na gestão do empresário fundador Camilo Colla, na década de 90 Chegou-se a criar a Itapemirim Cargo Que operou em várias cidades do país até perder o registro em 2000 Em março de 2017, o grupo Itapemirim, já em recuperação judicial Tentou comprar a empresa de aviação regional Passaredo A ideia, na época, também era integrar rotas de avião e de ônibus A aquisição, no entanto, acabou cancelada em setembro do mesmo ano Por falta de cumprimento de cláusulas contratuais por parte da Itapemirim Sonho do grupo? A criação de uma companhia aérea, porém, não é fácil Além da necessidade de investimentos vultuosos O que ainda é mais difícil para uma empresa em dificuldades financeiras É preciso superar uma série de procedimentos legais Da Agência Nacional de Aviação Civil para conseguir a concessão O engenheiro aeronáutico e professor da USP Jorge Leal Medeiros Lembrou que o processo é demorado e repleto de exigências técnicas Ele explicou ainda que o mercado brasileiro para aviação regional Está crescendo e ainda tem espaço Mas isso depende da realização de parcerias com grandes empresas aéreas Para que haja viabilidade Uma vez que as aeronaves usadas são menores E com custo por assento mais elevado A Itapemirim está em recuperação judicial desde março de 2016 Quando o grupo alegou ter dívidas trabalhistas e com fornecedores Superior a R$ 336 milhões Além de um passivo tributário de cerca de R$ 1 bilhão O plano de recuperação judicial foi aprovado por credores em abril de 2019 E desde então a companhia tem realizado leilões para pagar as dívidas Reportagem Geraldo Campo Júnior Então galera essa aí é a informação aí Novidade aí que eu trouxe para vocês aí beleza Então lembrando aí se você não é inscrito no canal se inscreva Deixe seu gostei aí para ajudar o canal E também compartilhe aí para também estar ajudando o canal aí a crescer Beleza galera? Até o próximo vídeo Valeu! Tchau!